Bom galera, hoje eu já gravei o unboxing do Verne Mix 2, eu tinha comprado ele lá para o outubro também, foi mais ou menos a época que eu comprei o Ronton S8, eu já fiz vídeo do Ronton S9 Plus aqui no canal, mas não se enganem, um não é sucessor do outro, não tem nada a ver, eles foram lançados praticamente na mesma época. Esse aparelho, tá galera, ele veio para mim por PostNL, teve todo aquele problema, eu comprei ele lá no mês 10, tá, então faz muito tempo e quando ele chegou no Brasil, ele foi liberado sem imposto no dia 9 de fevereiro, porém ele não tinha movimentado nada até março, 23 de março, se eu não me engano, ele deu como recebido no Brasil novamente, tá, e aí quando ele foi recebido no Brasil novamente, aí ele foi fiscalizado de novo. E nessa segunda fiscalização ele foi taxado, tá, então eu fui taxado em 220 e poucos reais, tá, se eu não me engano, o código de rastreio dele eu vou deixar aí na descrição também, a parte que vem da China, não sei porque desapareceu do código, então só vai estar próximo de 80 dias aí, mas na verdade demorou 100 e porrada, 140, 150 dias. Assim como o Verne Mix 2, eu não iria fazer vídeo desse aparelho, mas eu decidi fazer assim, porque como eu falei, foram aparelhos que eu fiz preview no canal e depois eu acabei me achando na obrigação de trazer ele para vocês. Então, vamos lá, que eu acho até que é um aparelho bem legal, tá galera, eu vou fazer testes também, vou fazer review, vamos tirar ele da caixa, a caixa é bem pequena, tá, eu imaginei que a caixa fosse maior, em vista do Verne que eu acabei de pegar ali, a caixa é bem pequenininha, ó, como vocês podem ver aqui. Bom, ele tem um processador MediaTek 6750T, pessoal, que é um processador octa-core que tem ótimo desempenho, porém ele não é dos mais econômicos de energia não, beleza, ele tem um 6750T, tá, com uma tela 18x9 HD+, 1440x720p, uma bateria aí de 3.400 mAh, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento interno, ele tem um preço bem legal também, ele tá abaixo dos 500 reais, Então, eu acredito que vai ser um bom aparelho, eu vou testar ele aqui para falar para vocês, mas abaixo de 500 reais, é difícil ter opções melhores do que ele, tá, pode até que seja que tenha, como os Leeko da vida, tá, mas esse aparelho aqui, ele tem seu diferencial. Vamos tirar ele aqui, ó, o aparelho é bem bonitão, tá galera, olha só, show, vamos tirar ele do segundo plástico aqui para vocês verem direito, essa cor silver, tá, assim como tem no S9 Plus, também Ronton, eu acho linda de Demais, tá, bom, então aqui como vocês podem ver, ó, só puxar aqui, ó, bem meio colado aqui, bem forte, tá, tá, tá aqui o aparelho, deixa eu tirar esse adesivo de e-mail aqui dele, a textura do leitor de digitais dele é outra textura, vocês estão vendo aqui, ó, como vocês podem ver aqui, até de cor diferente, tá vendo, Muito bonita essa cor mesmo, parece mais um cromado do que prateado, como eles dizem, né, e o aparelho é bem leve também, a pegada boa, é bem arredondado aqui, ó, nos cantos. Bom, vou deixar ele ligando aqui para configurar ele daqui a pouco e vamos ver o que tem na caixa aqui ainda. Fez barulhinho ali ligando. Bom, como vocês podem ver aqui, ele tem um cabo micro USB, tá, ele não tem tipo C, ele tem micro USB e tem porta P2 também, mas se a gente Fala depois, ele vem também aí com um adaptadorzinho OTG aí, para você colocar um pendrive, alguma coisa do tipo. Vamos ver aqui, vamos ver que tipo de carregador é esse aqui, como vocês podem ver aqui, ejetorzinho aqui de chip, e um carregador que não é do tipo fast charge, tá, esse carregador aqui é de 5 volts, 2 amperes, mas para uma bateria aí de 3.400 mAh, ele não deve demorar nada muito mais que uma hora e meia para carregar não, que é um tempo bem decente. Bom, galera, ainda não acabou, dentro da caixa vem mais algumas coisas aqui, é uma película de plástico, tá, para aplicar na parte da frente dele. Galera, isso aqui é aqueles ringzinhos, tá, que você põe o dedo e coloca atrás do smartphone, ó, você pode colar isso aqui atrás do smartphone e colocar o dedo assim, ó, para o smartphone não cair, tá, você cola ele aqui, e aí você não tem risco de cair enquanto você usa o smartphone. Eu particularmente não gosto disso, porque fica bem feio atrás do smartphone, mas para quem é desastrado, tá, eu geralmente não sou, eu não deixo meu smartphone cair nunca, mas para quem é meio desastrado aí, esses ringzinhos são bem legais, porque ajuda muito a você não deixar o smartphone cair, tá. Ó, o casezinho de silicone encaixa muito bem, e como ele é cromado, tá, quase não dá para perceber que ele está com case, tá, fica muito mesmo, parecido que ele está sem nada, então é bom porque fica bonito, continua bonito o aparelho, tá, vocês podem ver que só fica uma bordinha pouca aí, ó, em volta dele, mas ficou bem legal. Bom, galera, uma coisa que eu achei meio estranha aqui, é que ele, mesmo vindo com uma película de plástico, ele também veio com uma de vidro, tá, então, não sei se foi algum bônus aí, tá, mas ele veio com as duas películas, uma de plástico e uma de vidro, e apesar de tudo, ele ainda tem mais uma película nele aqui, ó, eu não sei se dá para vocês verem nessa câmera, mas com certeza vocês vão conseguir ver na outra, que ele já vem com uma película aplicada, tá, e ainda vem com mais duas películas reservas, uma de plástico e uma de vidro. Vocês podem ver que ele é um acabamento todo cromado, tá, em volta, na traseira, tá, isso aqui me parece um plástico, tá, é um plástico isso aqui na traseira, como vocês podem ver aqui, tem o P2zinho aqui na parte de baixo, do lado esquerdo, microfone, micro USB, alto-falante aqui, tá, para ouvir sua música, alguma coisa assim, chamadas, e aqui também os cortezinhos de chip, quando a gente vem para a parte lateral direita do smartphone, a gente tem aqui os botões Power e de volume, tá, na parte traseira a gente tem a câmera dupla, microfone de cancelamento de ruído, um flashzinho e o leitor de digitais, que já já a gente vai testar ele, tá, é, na parte de cima, nós temos aqui a gaveta híbrida, tá, para cartão de memória e chip, ou você põe dois chips ou um chip e um cartão de memória, mais um cortezinho aqui para o sinal, e é isso aí, na lateral esquerda a gente não tem mais nada. Ele é muito bonito, pessoal, é um aparelho realmente muito bonito, essa cor é muito difícil de encontrar algum smartphone nessa cor, então é bem característico isso aqui, é o segundo smartphone que eu testo dessa cor, e também é da Runtom, tá, então vamos configurar ele aqui e a gente já volta. Mais uma vez, só para não esquecer, tá, esse vídeo está sendo gravado da câmera frontal do MiGC 2 Pro, tá, que eu estou gostando bastante do resultado aqui, a imagem está ficando bem bonita, bem legal essa câmera, ela está gravando em Full HD 30fps, tá, galera? Bom, vamos configurar aqui o sensor de pressões digitais, como vocês podem ver aqui, aqui, dedo, muito rápido, muito rápido mesmo, coloca o dedo em muito... Ó, vocês vão prestar atenção aqui, ó, presta atenção, coloquei uma vez, agora vou colocar sucessivamente, olha a velocidade que o bichinho está completando ali, ó. Esses leitores geralmente são muito rápidos, tá, galera? O pessoal fica aí pensando que o leitor digital não é rápido, mas não é isso que acontece, o leitor digital é rápido, o que não é rápido é a tela para acender, cada tela tem sua tecnologia e cada uma demora um tempo específico para acender, tá, e aparecer a tela desbloqueada, então, quando as pessoas falam que o leitor digital é lento, na maioria das vezes nem é o leitor digital, é a tela mesmo, os leitores digitais hoje são muito rápidos. Bom, atualização aí do dia 12 do 10 de 2017, tem uma atualização bem antiga, tudo isso aqui eu vou baixar e vou falar para vocês no review, tá? Logo de cara, teve uma coisa que eu prestei bastante atenção, os tons da tela deles são bem amarelados, ela não tem aquele tom branco bem forte não, tá? É um tipo de tela que me lembra um pouco o AMOLED, tá? Mas isso aqui dá para calibrar mais um pouco do jeito que você gosta, todos os smartphones com processador MediaTek tem a opção lá Miravision, onde você pode regular a tela mais ou menos ao seu gosto, tá ok? Como vocês podem ver aqui, o sistema da Ronton é bem modificado, ele tem a própria cara aqui logo no launcher aqui, vocês podem ver que é diferente, não tem gaveta de apps, tá pessoal? Então, para quem não gosta, já vai ter que instalar um outro launcher aí, mas me lembra um pouco do Ronton S9 Plus, tá? Aqui vocês podem ver que os ícones também são modificados aí, ó. Vamos bloquear aqui, desbloquear aqui o sensor para a gente ver se funciona bem. Ó, a precisão do leitor é muito boa, a tela que demora bastante para acender, ó. Como vocês podem ver, para tirar a prova disso, ó, vamos deixar a tela ligada, tá? E agora vamos apertar o sensor aqui, ó. Presta atenção no meu dedo e a velocidade que vai desbloquear, ó. Tá vendo como é rápido? Então a culpa não é do sensor digitais, é a tela que demora para acender realmente, tá? Bom, a tela, como eu falei para vocês, tem um tom um pouquinho mais amarelado, mas nada que incomode. Toda a tela AMOLED também tem um tom mais amarelado. Eu não tenho certeza, eu acho que essa tela aqui não é AMOLED, essa tela eu acho que ela é IPS, tá? Eu não vi tela AMOLED, proporção 18x9, 720p ainda, tá? Então, essa tela provavelmente não é AMOLED, mas ela tem tons mais quentes, tá? Bom, aqui tem algumas coisas, ó, de modificações aqui para você virar o smartphone para silenciar. Essas coisas que já tinham desde o Samsung lá, de Galaxy S3 para trás, não é nenhuma novidade, mas tem aqui modificado no sistema, beleza? Bom, vamos ver aqui na configuração de tela para ver se tem alguma coisa. Ah, sim, isso aqui é importante, ó. Navigation bar para você modificar, tá? A ordem, eu particularmente gosto mais que voltar fique do lado direito, beleza? Aqui vocês podem ver também a parte de tela, já tem aqui a opção para transmitir a tela por Miracast, alguma coisa assim, tá? Bom, aqui você pode dar dois toques no botão Home para desligar a tela, como vocês podem ver aí. Ah, tá, você pode passar dois dedos aqui para tirar um screenshot, que eu também acho bem legal. Ah, ó, para quem gosta, já tem rádio FM aí também. Bom, enfim, vamos abrir a câmera dele aqui para ver quais são as impressões sobre a câmera dele aqui logo de cá. Bom, galera, em relação às câmeras, tá? A câmera frontal eu gostei bastante, ela até que tem bastante detalhes, tá? Mesmo dando bastante zoom aqui. Com luz ela ficou boa, tá? Eu não sei como ela vai ficar aí, se comportar à noite. Mas com bastante iluminação aqui de estúdio, tá? Ela ficou, as fotos ficaram lindas. Bom, e aqui no modo blur, tá? Como o nome já diz, é um blur mesmo, tá? Só borra a imagem, tá? Não é aquele efeito de modo retrato. E eu acho que todo smartphone que vem com o nome blur na função, é só uma borrada mesmo, como vocês podem ver aqui, ó. É uma coisa horrível, não dá para usar isso aqui. Mas, cara, a qualidade da imagem também, do sensor principal aí, ó, me agradou bastante. Olha o nível de detalhes, mesmo com tanto zoom que eu dei aqui agora. Também ficou muito boa. Mesmo aqui também, porque estão em condições boas de iluminação. Provavelmente à noite ele vai sofrer um pouco mais aí, mas também são coisas para o review, beleza? No unboxing mesmo a gente só tem algumas primeiras impressões de leve. Mas vocês podem ver aí, ó, que até os risquinhos da mão aqui ficaram muito aparentes. Então, aparentemente essa câmera dele está bem legal. Olha só, vocês podem ver os detalhes aí na faca, ó. Bom, então é isso, o sistema é um pouquinho modificado aí, tá? Tem galeria, tem rádio FM aí, tem algumas coisas aí da própria Ronton, as modificações dela mesmo. Então ficou bem legal o sistema, eu gostei. A única coisa que eu não gostei do sistema foi não ter gaveta de app. Vocês sabem que eu odeio isso. Mas no restante o aparelho é bem agradável, a pegada é ótima mesmo, é excelente a pegada dele, tem um ótimo peso, tá? O sistema é bonito, apesar de não ter gaveta de apps, é bem bonito, para quem não se incomoda com isso, não vai ter problemas aqui também. Ele é bem rápido também, tudo funciona numa fluidez muito boa. Eu vou fazer algumas atualizações também e também vou fazer review, galera, depois de testar ele bastante dias aí, para poder mostrar para vocês. Eu estou com alguns aparelhos na fila aí, mas vai ter review dele aqui também. Eu vou deixar o link lá na descrição, vou deixar código de rastreio para se você quiser ver esse aparelho lá, se você tiver interesse de comprar, ele está abaixo de R$500,00 aí. Então é uma opção que eu acho que é uma opção bem legal, tá, pessoal? A câmera dele me mostrou uma foto muito interessante aqui. Pena que as duas câmeras não funcionem, tá? Só funciona uma câmera, não tem modo retrato aqui. Mas é isso aí, galera. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Vai ter sempre coisa nova, tem muito aparelho novo e show de bola para chegar aí. Além de outras coisas também que a gente sempre testa esporadicamente. Então é isso aí. Fiquem com Deus, deixa o seu like e valeu!